eu matei 8, 9, tiba 1, 1 tira eu ia matar 2, mas o Marcate foi lá e pegou o kill mas olha o tanto de assistência, olha lá, 4 assistências esse 1 que você matou foi aquele headshot que você pula de sniper sabe que aquele lá era meu né, tava na cara dele já, pra grudar a granada você pula, matou ele, eu taquei a granada no fantasma mais um kill sem roubar, que isso o titãzinho do time deles, foi debaixo de mim, eu tava procurando ele, eu tava voando tão alto que eu não tava vendo na hora que eu caí no chão, ele tava na minha frente, andando pra trás, como se nada tivesse acontecendo não atirou, não nada, só esperou o martelo bater não atirou, não atirou, não atirou, não atirou Oh meu Deus, o que é que foi que foi que foi? O que é que foi que foi? ai o cara teleportou para o lado puta eu achei que era você lá do meu lado era o cara tá tudo aqui no quadro no negócio de nossa cara tá transportando esse não não o caçador é o tuque esse tal de tuque aí tá tá sumindo não sei pra mim tá normal eu acho é o tuque tem um que tá tendo a ficar invisível o que é que eu podia fazer o que o cara tá foda em eu ia matar o cançador mas de repente tem um cançador de dançarina e onde como é que fala é um tal de tuque tuque eu não sei qual é que é esse ai ó a loa onde matou ainda o cara os dois eu peguei as duas assistências tomando tudo não deixa ai deixa a gente continuar chamando eles aqui você fica chegando ai até eles cansarem de apanhar tá aqui não aaaah o ferrick não o ferrick tomou três tiros na cabeça era o que era pra ter matado ficou vivo tiba nossa velho tem um caçador vindo tem um caçador vindo tem um caçador vindo tem um caçador vindo eu falei que tinha um caçador vindo ele ta com o controle universal ai cadê o luan gente o luan ta vindo ele ta esperando ele levantar pra tentar mitá-lo tem um ai na sua frente de 12 tá ai e ele ta com o controle universal a distância você viu é pega pois a ti não só tem um na sua frente iiii você está aprendendo pleito vem forte ele ta roubado o controle universal dele o O que eu não gostei foi pra dei 3x na cabeça dele antes de ele me dar o títio contra o adversário. Ah, ele tá dando dois. Ah, tem os outros dois? Tô, tem dois e zerro ela. Cata-ataca! Não, 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 não! Tinha um guardião! Calma, Martati! Calma, Martati! Calma, Martati! Ei, ele tá tomando dano ainda depois que eu morro, brudinho. Tá sem nada de vida. Boa, ok. Seus oponentes estão mortos em sua espécie. Eu vou trocar de novo pra mim, porque esse negócio de ficar dando tiro de pistolinha tá dando certo. Taquei logo o flash, porque aí garante a partida, né? E ele não queria morrer não, cê viu? Nem depois de tomar a flash, ele ficou de pé. Eu dei um pente inteiro de promessa decaído nele. Calma, Martati! Tão tudo escondido atrás da pedra. Ou tá rafadão, velho. Tá rafadão. Tem um aqui atrás de você. Olha isso! Como que não foi eu que matei ele ainda? Todos os inimigos neutralizam. Isso, cabelo. Vamo, tá rafadão! Tem um aqui atrás de você! Vamo, 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 vamo! Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. um tiro nele que tava já no vermelho que ela não morreu ainda e eu tô enchendo a tela aqui no momento pois é meu super encheu agora encheu nem encheu na derrubar, encheu na quadra mas eles foram tudo lá pra trás eu estou começando na derrubar você vai voltar dessa morte é o que as guardiãs fazem tá tá de super não ou? não, tá na minha munição reservadora não, tá na minha munição reservadora eu vou ficar por um pouco é agora? é agora? é deixa eu matar um encheu cuidado tá agora eu tô no super matei o pistoleiro só o cara tacou o flash em mim aqui ó o cara tacou o flash em mim os dois estavam aqui o outro usou o pistoleiro e eu matei ele tá vindo? veio? não, não acredito eita como é que é? usar os dois super? usar os dois tacaram a flash em você e tacaram o pistoleiro em mim o narcate também usou? eu... sim eu troquei com o pistoleiro quantas vezes eu vou falar do pistoleiro mas eu achei que você tava de titã o cara me matou de pistoleiro e eu matei eita essa ficou bonita ai puxa gente puxa gente o luan ele não tá conseguindo puxar porque ele tá tendo que fazer t-bag uan 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 Eu matei dois, eu acho Do lado positivo, pelo menos eu não fiquei igual ao Tiba de matar só um Dois não é um Tiba Eu tô tentando jogar com essa merda de promessa de rebaixada Da última vez que eu olhei tava com 298 298 298 é maior que 56 No dia que eu tava tão feliz eu falei Pô, já fiz 86 Isso já deve ter, sei lá, um mês atrás Quando vocês olham isso? Ah, no livro É no livro? Ah Eu não tinha uns 10 quantos? A porra do meu amigo chegou Pois é, eu já fiz 170 Meu caralho Deixa eu ficar feliz, porra Agora, mas na época eu só tinha feito meus 80 e poucos Na época ele já tinha, já há 100 e tanto Agora o cara deve ter mais fácil Fácil Ah, o Rodrigo Belu Ah, os caras tão aí Ah, ok Ah, tá aí na sua frente eu já fui É ele mesmo, é esse cara que me mata realmente Tá indo pra cima de você Nossa senhora O cara passou por dentro da minha granada, minha fumaça, não sou nada mesmo Acontece melhor famílias Ah, tá de boa Você é tudo o que resta Só não pode deixar eles pegar, mas não sei o que é Ah, grudou Não Ah, mas vai me pegar com ele Promessa rebaixado Na frente do Luan aqui Tem dois Tem dois milhando em você Um puxou Tô só a granada, velho Olha o tipo tomando nas costas Falei, se deixar eles pegarem Se deixar eles pegarem a missão especial, a gente se fudeu Não, ele deu o tempo certinho, maluco Ele passou entre um relampo e outro Não, ele deu o tempo certinho, maluco O titã tá vindo por fora Tá no meu fantasma, passou pra dentro Acho que estou aí tudo por fundo Estão pegando munição especial Estão vindo tudo de dois agora Ai fudeu, né velho Você é o último guardião Estão pegando munição Inbound Heavy ammo available Guardian down Ah, I have to just keep on top of the woods I don't know Yeah, but I have to just keep on top of the woods He's with his luna Don't let this be the end Fight on! You're the last gun in the fight 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 Atrás I need to use 12 They will rush after Nossa, the guy got a gun in the fight 10 segundos, lutem até o final. Pô, ele atirando todo mundo junto. Vai, continua. Continua, não para não, Tiba. Ah, grudou no Tiba. Ah, agora a munição acabou, velho. Pronto. A munição acabou bem na hora que eu fui recarregar e me matou. Eu falei, vamos dar team shot, eu vejo todos os dois correndo e eu atirando sozinho. Falei, fodeu, agora já tenta... ainda conseguiu dar uma manobra em cima dele ainda. Ah, meu Deus. Comédia. Obrigado, hein? Tem um vindo por trás. Vamo pro Luan, vai pro Luan, vai pro Luan. Oh, cara de escopita, velho. Que é isso, viiii? Ih, fodeu. Ou não. Ah, você falou atrás, flecha, eu fui em cima do outro que não estava atrás. Só que o cara da flecha era o que estava aqui. Ah, porra, eu to matando um cara na minha frente, você fala atrás, flecha, eu taquei o martelo pra trás e fui pra cima do outro. Ah, no meio flecha, no meio flecha, qualquer coisa na ponta da flecha, vai ficar na flecha, até lá onde você tá vendo. Eu to anatomico. Isso é dislexo, isso sim. Ah, é pesado. A flecha tá com uma... Boa quente, achando que era o Titã que estava na minha frente. E o que? Atrás, marca aqui atrás, essa flecha. O que vocês estão arrumando? Vou deletar essa passagem. O que você vai fazer com ela? Eu estou com quatro vitórias. Tem derrota. E só misericórdia. Pois é, já perdeu misericórdia. O que você vai fazer com ela? Está na quarta vitória e já perdeu misericórdia? Deixa perder lá na sétima. Você não vai me falar que você está fazendo isso aqui só por contratinho, né, Chiba? Ah, quem sabe, né? Vai me falar alguma coisa. Contrato nem que você tem. Está até fácil. Enquanto eu vou ali em cima pegar um cafezinho. Foi. Ainda estou achando graça. Atrás, flecha. Pega, eu vou com essa bichinha. Beleza, vou pegar o cara de frente, o titã, sozinho. Eu posso ser escuro, guardião. Mas eu sei que você está lá. Não. Não me falo dessa boca. Se você é Corsairis, você deve começar com os dias. Ah, é. Não é de pepsi. Não me falo dessa boca. Deixa o Chiba puxar. Ou, se eu puxar eu vou cair, caramba Vai que você dá umas piscadelas malucas Não, é só porque o seu KD é mais baixo que o meu e do Luan, entendeu? Eu acho que isso não manda nada Ué, eu olho de novo, não tem problema Tô com o computador aqui na frente mesmo Cadê mais baixo? Por causa de uma partida Não O que eu falei? Eu não sei Ok, vão lá A cadeia do Chiba é 0.45, do Luan 0.79 e o meu está 1.04 O que é isso? O time já matou 17 disneytters essa semana. E oito de fuzil automático A gente tem 67 de queimão de mão e 144 de queimão. Tudo sorte na partida eu matei aqui. Não é que tem isso. Leonardo aqui. O que é isso gente? Ah o cara tava aqui. Sério, eu vim brigar aqui com o arcano aqui. O arcano me deu tapa, o outro me deu dois cheiros de burning eye. O cara tava agachadinho, eu achei que ele tinha descido. Tomei no cu sozinho. O ultimo guardião. Cada hora um russo. Eles vão ficar farmando por super. Eu tive a impressão de um deles tá de... Eu acho que o Lohan tá comendo. Acho que eles foram pelo fundo. Os cara foram pelo fundo. Não tem um pela esquerda também. Tiba, cadê você Tiba? Tiba! Ah, antigo sozinho na perna. Ah, tá incomodado. Não tem um dos caras homens. O que é isso gente tem que tratar? Essa sim. Mas nós já ficaramos. Todo lugar tem, toda hora. Não tem uma porca meio que não tem, todo lugar a minha. Mas eu posso ter esse barco só pra pegar meu marco. E assim, eu vou testar um do campo aí. E essa? Essa é isso. É isso que você, eu vou testar. E essa é isso. E essa é isso que eu preciso. E essa é isso. Mas eu preciso que já vai tirar o chão. Tiba, cara é você. O Luan está parado, eu acho. Ah, então é isso. Ah, não, eu sou melhor com o automático aqui. Ah, ele está parado. Ele está parado. Ele está parado, deixa eu pegar o cara ali do fundo ali então. Nossa, dois caras ali velho. Tem um vindo para o outro lado. Ah, demorei a atirar velho. Está vindo o meu fantasma que eu estou lá atrás. Transgressor? Uh-huh. 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 Um. Uh-huh. Um. 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 e aí 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 o que é isso o cara tá vindo para lá no rio e aí olha está automática e aí e aí e aí A perda é comum no crucibe, deixe-o compreender a você! É automático, não tá não velho, tá muito rápido, não vou fugir não. Mas, controle então velho. Qualquer coisa, sei lá. Eu tento jogar com a olhar dente, não preciso jogar desse jeito aí. O cara sempre foge com um pouquinho de vida. Vamos tentar virar essa foda. Os caras ficam na merda e não foda. Os caras estão no lado também, só tem um aqui. Ajuda. Ah, me sentaram a flecha, olha aí. Ah Pronto, o zorre flandeu e perdeu. o outro está na sua direita aí lá até que fim morreu esse caso transgressora para calar flash em mim usar outro super usar o resplendor morreu também está aqui o martelo ele usou o resplendor está aqui o outro martelo e morreu muito é o que titã não são dois arcanos estão decisados em todos o que aconteceu com a flecha não pegou nele se eu tivesse alguns segundos a mais antes do outro entrar aqui até dava mas eu já estava brigando com ele estava em cima da ponte brasil não tinha nem como eu sabia que era que eu tinha que puxar a minha palma só os negros fodidos não sei então fica de lida porra matar um matar um ai meu filho puxa logo eu com a porra da garrocheira eu com a porra da garrocheira e aí O que você vê os trendcote aqui não tem que não. O seu livro é o livro mais novo que tem. O da era do triun... A última página onde tem a parte dos ires. É a última, né? É a última página, é a parte dos ires. Aí tem, acho que a terceira opção é Wrecking Ball. Bola de demolição, sei lá. Basta com armas especiais. Não. Não. É a terceira opção. Bola de demolição. Pronto. Eu tô pronto. Tô pronto. Eu 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 tô muito feliz. Eu tô muito feliz. O que é isso? Meu deus, para com a cantaria dessa criança Criais de Osiris, Alpha Team Criam-los fora Não sei se vocês chegarem e puxarem para frente eles não puxavam? Caralho, eles ativam em mim Achei que o moão ia roxar aqui, o moão estava do outro lado Não, eu coloquei os três pra queimar Tô aqui brigando com dois snipers e esses dois tudo pra trás Eu tava com três snipers tirando em mim Pula e ativa Tá aí, tá mirando, tá indo Tá, atrás de você Lossos são comuns no crucibe, deixe-os compelar você Você é o último guardião Eu acredito em você guardião Fique profundo Achei que ele tava mirando no marcat Tá no meio De sniper Tá aí, pô aí, pô aí Pô, tá perto da nossa base, a gente atirou o sniper aqui Eles vão ficar lá no meio Tem um em cima da ponte Agora eu não tô vendo os outros Tá vendo alguém aí, tiba Tá atirando embaixo aí Ele recuou, tá lá no meio agora Você tá deixando ele juntar todo o super dele Ele veio Ele tá aí, tá aí Aí Granada Voltou pra debaixo da ponte Tá atrás do círculo, tá em cima do círculo Tem outro embaixo do lado esquerdo A granada sua não pegou bota nenhuma Tá mirando na água Tá mirando na água Você tá em cima do tempo Enda a ronda Capta a zona Você vai voltar dessa morte É o que os guardiões fazem Não, deixa a pessoa ali Vamos pro outro lado Ah, ele tava já parado lá A gente tá rarrando pra caralho Sniper Dançarina Dançarina Puta, pudeu Nossa, o senhor não acaba não, véi Não, se o senhor não der 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 Facada, não acaba Não, se o senhor não der Bem, pra começar eu teria que tá de 12 Se você tiver de suco aí, você não sabe Caralho Caralho Eu vou saber que o cara tá ali no meio Esperando Esperando Esvelhado Parei só pra trocar a Sniper Na hora que eu peguei a munição especial O cara tava ali esperando Já Tá queimando O cara tá ali no meio Eita Ah, o cara tava rarrando aqui A gente consegue chegar por trás Com os outros dois, o cara do seu time viva é um pouquinho mais fácil, né? Aham, achou Não, tem um aí embaixo Tentando dar Tá tudo aqui no meio Tem um tentando dar o punho do caldeiro Pronto Fecha no marcado Já morreu Já morreu Tá no meio Tá no meio Tiba, vai pro meu corpo Tá aqui Boa, Luan Eles usaram duas flechas ou foi uma flecha só? Foi a flecha que tava presa em mim, hein, Keller? Você é o último guardião Ah, olha o cara ali já, brother Como o cara já tá ali, brother Tudo no meu corpo Não, não, Luan Louco Ah, você tava tudo no seu corpo, velho Ah, você tava tudo mirando lá no fundo Por isso que eu falei que o Luan é louco Caralho, maluco Não volta a bala dessa porra Dessa quebra-gelo, maluco Todos os inimigos se neutralizam Tô com o cara da minha mira A porra da bala não aparece, brother Match point Não deixe essa porra desligar Eles vão tudo lá pro fundo, tá? E dançarino De novo Pelo menos ele gastou agora à toa Se ele tiver vindo atrás de mim Eu acho que ele tá Eita Como que alguém conseguiu Quem que foi esse, cara? Como que ele conseguiu Tatar aquelas duas granadas ali, brother? Eu achei que você tava Era do lado esquerdo, Luan Você tava lá no meio Se tivesse falado Eu tinha ido Você falou Só venho Eu fui lá pra esquerda Eu vi pelo fantasma Parecia que tava na esquerda Mas o dançarino tava correndo atrás de mim, brother Meu Deus Eu corri o mapa inteiro do filho da puta Ele ficou me seguindo, seguindo, seguindo Até acabar o dançarino Começou a atirar Eu fugi dele Pegou a porra do outro Com uma hora Que tal Merda de garrocheiro Continuei correndo Dei a volta no mapa inteiro Na hora que eu tô indo Mataram o Tiba Ai, mãe Aquela partida Primeira parte Você tava de que? De escopeta ou de sniper? Ou Markart Escopeta Hum Mas Eu já 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 Nosaster Poderia continuar indo Entendeu? Se eu cheguei no organizer No avanço Eu tenho que parar Porque senão Eu vou brigar Tá Tô Pelo� Ele 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 Maria Ele Quer dizer, não cria um homem Eu vou fazer uma passagem inteira Eu tô pronto Tô pronto Você ouviu do grande Poseidon descrever Eu tenho certeza que ele vive através de mim Pregunte-se, o que você faria se o Sniper fosse provido em Charlatan? Oi? Ele tá ligando perguntando, cadê o Luan que não tá na ar? Tá tudo doendo, menos o dedo Eu tô esperando vocês dois, brother Eu posso estar escuro, guardião Mas eu sei que você está lá Eu queria atender, o Marcate Porque o nosso farão também vai ser com meu amigo bom O Marcate O Marcate tava lá ou o Luan? Que eu sei que eu não tava lá Eu não tava lá O que era pra ficar com raiva? Até agora eu não achei o treino do Clotch lá no livre Até agora, velho Caralho, a última página Fileira da esquerda, terceira opção Fileira da esquerda, terceira opção? É aquilo que eu te falei Qual? Negócio especial É aquilo que eu te falei Segunda opção, então É destruição? Desconstrução? Isso Obetei uma medalha de demunição nos desafios Quantos que você já tem? Eu tenho 21 Uma? Você tem uma ou 21? Eu tenho escrito 22 barra 1 Precisa de uma Mas Já deu 22 Achei que eu tinha era 10 Não, eu também fiquei assustado no dia que eu olhei Seja bem Pô Eita, desculpeta, velho Valeu, ok só não deixa ele pegar é munição bravo team e nem ocupou ela viu você tem tem automática ainda vai lá gente vai lá gente tem aí gente vai daí não tô não o guardião não é o último guardião troquei troquei ele tá revivendo vai 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 de novo marca matei e dois chifres de 12 não quero cara não morreu não deixa isso ser a final fight on eu acredito em você guardião Seja profundo! Ah, ele roubou a vida, Bers, eu cortei essa porra, esse negócio do arcana, aí eu vou fazer a mesma coisa com ele. Massa, véi, errei a granada, foi mal. Porra, esses caras quando roubam a vida é um saco, mano. Arcana, não? Massa, guardião, revive seus parceiros. Caraca. Desequilibra. 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 Desequilibra na hora que eles roubam essas porra. Oi! Vai, estima de vocês. Vai, vem. Vai durar. Eu vou, sonho. O guardião da! O último guardião da! Sonho, véi, os caras tá tudo aqui, caralho, véi. Se eu revivisse, eu morrer tipo, perguntei. Eu morri e passou uma ombrada no meu corpo. Caralho, véi. Deixa eu ver só um negócio. Tá sem munição. Caralho, véi. Desenvolvente. Você precisa de uma granada não tem. Não sei, é que a parte. Acabou. Caralho. Caralho. Reserva. Caralho. o cara que metralhador você está aprendendo vindo não 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 tem munição que porra e 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 aonde você achou essa garrafa? e o meu cachorro ta comendo uma garrafa aqui sendo que eu não dei garrafa nenhuma pra ele deram um óleo pra você com a garrafa né? e 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 a gente tá indo muito dispersa está matando muito a seguindo dois para cima de um depois e e e e e e e isso e 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 Aqui está aparecendo só um ovo falando sozinho. Agora sim. Ah, você está cantando para poder ver se está saindo só agora. Sim senhor. Guardião, bem-vindo. Estou aqui. Be a sword for the light. Eu perdi a minha visão há muito tempo, mas existem outros sensos. Você sabe que estou aqui, e você sabe o que eu ofereço. Estou aqui. 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 3 cards e 12, marcate, e anti-pistola 4 cards e 12, 1 in O que é isso? Vile de Osiris Brava, Team Last Guardian, revive your teammates, eliminate your opponents, and claim victory Estão tudo lutando por mim, estão mortos Eita, 2 com 1 de novo Ah, tem outro aqui na minha frente, graças a Deus Que porra, odeia esse card de 12 Graças a Deus É a sua vez Jogando O cara veio aqui, arrampado, meu fantasma Ah, mas é Só que não é só ele, são 3 caras Eu já estou brigando com um Tentei virar pra tentar te ajudar, tomei no cu Tentei virar pra tentar te ajudar também no cu eles estão vindo para o lado de cá oh lua todos os três eliminado é um perco você é o último guardião eu acredito em você guardião e aí nada da porra atira essa granada caralho nossa senhora você está aprendendo, venha mais forte não vai ter super e um deles está errado não tem arma disponível ah está sacanagem que esses dois foram para baixo eu estou brigando com os três sozinhos e cada um me deu um tiro porra senhor cara você sabe que hoje em dia ninguém vai para pesada todo mundo vem brigar aqui em cima é por isso vocês estão sempre conseguindo tentar pegar pesada é por isso vocês estão sempre conseguindo tentar pegar pesada agora fudeu não fudeu não lá vai vir vai vir um pikachu agora vai vir um pikachu agora aham o que você diz na perna que eu ralfei porra o que você não sabia que ia ter pikachu? Mãe, isso. Ei, nego. É, ela é bem empolgada, é desse inventador. O que é que é que é que é gata pra levar ela pra... Acabou já o Pikachu dele ou não? Acabou. Mas deve ter mais outro, né? Eu tô nessa cama. Aí, ó. Como que não morreu? Ele tomou a granada, tomou um soco e tomou dois tiros. É o que os Guardianes fazem. Desculpe? Não, o fuzil expulso. O cara é de falar que sim. Eu tento entender, tem uns caras que jogam com o arcano que parece que o cara é deus no mundo, maluco. Ah, filho, você me vinha na arcaneia toda hora. Que hipoca, né? Tomou, mano. Bom, Marcate. Você paga, hein? Não, você viu ali. O cara tomou uma granada. Tomou dois tiros de Falco Serra. E tomou um soco. Caraca, moço. Vai não passar a primeira partida, Marcate. Que no céu? Eu tô fazendo três, mas não tem. Eu acho que eu vou ter que ser agora pra cruzar. Vamos lá. Eu vou, vou almoçar. Eu vou. Eu vou. Marca a tua almoçada. Valeu, falou galera. Falou, falou, falou. A coisa mais tarde eu carrego mais um pouco. Cara, dá uma ligada minhas pernas. Tá ligada. Solwrex. . 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 Eu tenho que chamar os caras e receber as cartas da torre. Tão reportando a Ishtar Outpost Bounty Unclaimed, com um 32 minutos de delay. Guardiãs, estou em comunicação com Xander, 9940, com um 28 minutos de delay. Guardiãs, estou em comunicação com Martian Retrieval Mission, Freehold. Guardiãs, 9940, com um Tão Channel. Guardiãs, 9940, com um Tão Channel. Guardiãs, por favor, report for bounties. Guardiãs, 9940, com um Tão Channel. Guardiãs, 9940, com um Tão Channel. Vamos lá. Confirming resolution of Swarm Prince Bounty. Tower opening Paris Bounty. Resolving images now. A CIDADE NO BRASILEIRO A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL